Nós não temos ainda nada que possa nos dar a segurança plena de que há um entendimento que todos nós buscamos de votar o orçamento. É uma das prerrogativas nossas, votar o orçamento. O presidente Renan mesmo está fazendo um esforço, mas cada dia fica mais difícil a busca desse entendimento, porque alguns colocam seus interesses particulares, seus interesses bem particulares, à frente dos interesses do país. O que está pegando são os interesses, as vaidades de alguns, o desejo de alguns de tentar se colocar acima de outros. Nada mais, porque não tem razão para estar se vivendo. O orçamento tem que ser visto como uma peça do Estado brasileiro, da nação brasileira, e não como um mecanismo de disputa entre aqueles que querem, às vezes, mais luz diante dos holofotes.